O programa Curta na TV de hoje vai falar sobre cooperativismo, porque entre os dias 11 e 14 de julho vai ocorrer a 26ª edição da Feicop, a Feira Internacional do Cooperativismo e da Economia Solidária, no Centro de Referência da Economia Solidária, Dom Ivo Loscheister. O evento ocorre na cidade há 25 anos e une diversos países em único objetivo, promover a geração de renda e trabalho através de uma economia justa e solidária. O tema da Feira deste ano é Construindo uma Sociedade do Bem-Viver Através de uma Ética Planetária. A Feira deste ano só será realizada com o apoio de doadores. O projeto Esperança com a Esperança lançou a campanha Juntos pela Feicop. Aqueles que desejam contribuir, é só entrar no site caritasrs.colabore.org.feicop. O programa Curta na TV vai exibir o documentário Cultura de Afeto, produzido pela TV Ovo e com a direção de Enelie Monbelli. A produção mostra a luta daqueles que compõem o coletivo e o reflexo na sociedade. O documentário costura uma narrativa entre imagens e depoimentos daqueles que participaram da edição passada da Feira e que contribuem para a economia solidária. Obrigado e até o próximo programa. É uma dignidade para todos que estão dentro dela, mas ainda para a mulher. A gente fala de uma cultura ancestral, que está registrada em nós, seres humanos, que é a economia do cuidado. A gente troca afeto, conversa com o produtor, o produtor tem conta das coisas. O50 é um álcool. A gente troca afeto, conversa com o produtor tem conta das coisas. Mas ainda há um álcool. O50 é um álcool. A gente troca afeto, conversa com o produtor tem conta das coisas. O50 é um álcool. A gente troca afeto, conversa com a direçãoção passada da Feira Amém. A primeira vez que eu vim, eu vim enganada, né? Eu vim enganada, vim porque me falaram que aqui era bom demais. Aí eu vim a primeira vez, depois gostei e tem 13 feiras que eu participo. Porque cheguei aqui e achei uma formação completa na economia solidária. Eu falo lá no meu estado que aqui é o coração da economia solidária. Porque tem muito seminário, tem muita formação, tem muitas pessoas discutindo o destino do Brasil na economia solidária. Então isso pra nós é muito importante. Eu sou a coordenação de um fórum, então eu tenho que levar esperança pro meu estado. A gente tá lá desanimado porque a situação do país tá muito difícil, né? Quando a gente sai de lá, a gente vê que não é bem assim, que é nós que tem que mudar o país. Nós temos que começar a colocar em nós mesmos que nós somos os pensadores do Brasil. Pra nós fazermos a mudança, né? Nós queremos hoje, nessa nova feira do cooperativismo, nós queríamos levantar essa bandeira que norteia tudo isso. Chama-se tudo isso, projeto esperança, coesperança. É esse o trabalho, é esta mística que nós sentimos dentro de nós e que nós queremos também desfaldar e pôr as mãos no coração de tanta gente que precisa de mais esperança. Nós, falando com as pessoas e vendo as situações, passando pelas comunidades, nós sentimos como está sendo difícil vivermos a verdadeira esperança. As coisas se tornam difíceis, dizem. Parece que o Brasil não tem saída mesmo, né, ou não? Parece que vamos para os buracos mesmo. E aí fora são as radainhas que nós ouvimos. Nós queremos ser semeadores de esperança. Queremos ser semeadores desta certeza de que o mundo vai ser cada vez melhor. A partir dos anos 90, atendendo a um chamado do Dom Ivo, né? Dom Ivo, com muita sabedoria, nos propôs, nos desafiou para um sistema diferente de agricultura. É uma inovação, né, para a gente deixar da agricultura do fumo, né, da cultura do fumo. Ele sempre nos dizia que o fumo é uma cultura de morte. Daí nos propôs esse sistema de produzir, comercializar direto, né? Daí, a partir dessa motivação, com um grupo de famílias, né, a gente começou a direcionar algumas atividades nesse sentido. Lá no início, o Projeto Esperança dispõe de um caminhão, ia buscar o produto no interior e a gente fazia os acertos lá. Era um grupo organizado, né, com uma coordenação. Daí foi se desmotivando, muitos foram, alguns morreram, outros saíram. E a gente foi assumindo isso. E aí a gente observou qual era a reclamação da dona de casa. Feijão sempre foi uma encrenca para a dona de casa. Feijão do mercado, aquele feijão que não cozinha. Feijão misturado. Daí a gente começou a buscar variedades boas de panela e diversidade. Dá opção para o consumidor com muitas variedades. A partir dos anos 80 já, o meu pai, que já começou a trabalhar no... Na verdade, buscando um processo de agricultura alternativa, né, a Revolução Verde, né. Então ele que entrou já nesse processo de buscar conhecimentos para resolver os problemas da propriedade, tanto financeiros como sociais. Na verdade, surgiu pelo fato de ele, alguns problemas de saúde e por causa do uso de agrotóxico. Ele não aceitou apenas ir no médico e tratar o problema com medicamento, né. Então ele foi buscar a causa, né. Então isso que levou ele a buscar esse modelo diferente de economia, né. E aí, a partir disso, ele entrou em sindicato e também dentro da igreja luterana. Ele encontrou, através de um pastor, o CAPA, que é um centro de apoio aqui da região agricultores, que é situado em Santa Cruz do Sul, né. E a partir daí, ele começou a trabalhar essas coisas. E o Projeto Esperança, que entrou em 94 para 95, que a gente buscou o Projeto Esperança como uma fonte de renda e também um contato com consumidores e um contato diferente que não vender para a cooperativa e a cooperativa atender seus consumidores. Então é um contato mais direto e uma troca de conhecimento mais ampla, né. A gente tem uma linha de produção diversificada que vai de produtos de floresta à agricultura, vamos dizer assim, normal. Arroz, feijão, cana-de-açúcar, gado de leite e gado de corte também, ou frutas em geral também. Umas nativas, outras de linha produtiva, né. Olha, eu comecei a trabalhar com a comunidade, com trabalho voluntário, primeiramente, depois com o coletivo, buscando a renda, em 98. E aí gostei, achei que era a melhor maneira de sobreviver, porque sozinha a gente não consegue nada, né. E aí eu estava trabalhando em minha comunidade sem esperança de vencer, né. E aí quando foi um dia, isso já foi em 2002, eu encontrei num seminário um monte de loucos sonhando igual a mim. Aí eu falei, agora tá bom, porque agora não é eu mais sozinha que estou sonhando, né. E querendo que as pessoas acreditassem no meu sonho. Aí eu já encontrei muita gente sonhando o mesmo meu sonho. E aí nós demos as mãos e caminhamos. Hoje em dia nós temos lá em Minas, num levantamento mais, não tão informal, nós temos umas 20 mil pessoas, já tudo engrenado na economia saudável. É muito bonito quando as pessoas se encontram e se reconhecem no fazer da outra, o seu fazer também. E como isso é poderoso, como isso é libertador, como isso encanta, né. Traz o brilho no olhar, traz a felicidade e elas veem, nossa, eu não estava desconectada do mundo, tem mais gente fazendo isso. Nossa, tem uma outra técnica que eu não sabia que poderia ser agregada a minha e agora o meu trabalho é mais fácil, é mais rápido. Existem tecnologias sociais que estão disponíveis e que a gente pode trocar. Tem experiências, tem saberes ancestrais, saberes novos, juventude, pessoas idosas, de todas as idades, trabalhando juntas, fazendo juntas e construindo um mundo novo, né. Então, conectar pontos, tecer uma nova economia foi um desafio colocado para a rede brasileira de comercialização solidária, mas que não para nela, é de cada um de nós, né. Música 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 Esta feira, ela representa e esse evento representa uma mudança radical do ponto de vista do fazer das coisas da organização dos pequenos. Música Porque eu tenho a felicidade e o prazer de participar desde a primeira feira, aonde tinha apenas uma pecinha, um galpãozinho aqui praticamente, e aonde no dia que chovia nós usávamos dois guarda-chuva para o Antônio Gringo tocar seu violão. Ali começou, na verdade, a ideia desta feira e do evento que aqui está acontecendo. Eu tenho muito prazer de poder fazer parte dessa história, mas mais do que isso, perceber que o acreditar daquele povo lá atrás deu certo. E que foi exatamente, e só deu certo porque aqui tem muita gente organizada, os pequenos que fortalecem essa ideia. Nós estamos vivendo um momento aonde as grandes feiras da economia solidária praticamente não conseguem acontecer porque os governos não dão mais o apoio. E a feira aqui em Santa Maria, ela dá essa condição e tem essa condição de continuar exatamente porque tem aqui a persistência e a concepção de que a feira, de fato, ela pode ser organizada mesmo sem tanto recurso público, mas com esforço coletivo, solidário, fraterno, daqueles que aqui fizeram ao longo desses 24 anos a feira e que certamente está se preparando para fazer o seu jubileu com enorme garra, determinação, principalmente porque a feira não é apenas uma feira de Santa Maria, é uma feira do Estado, do Brasil, latino-americana e certamente uma das mais importantes feiras da economia solidária do mundo. Então veja quanto cresceu a feira. Ela, além de agregar uma consciência coletiva, ela trouxe essa multidão que hoje, naquela vez da primeira, tinha 30 pessoas ali assistindo. Hoje passam 250 mil pessoas pela feira. Então tem vários aspectos. A feira cresceu em todos os campos. O Projeto Esperança surgiu a partir de um livro chamado Pobreza, Riqueza dos Povos, no ano de 1982, no estudo e em 1987, na prática, onde foram surgindo os primeiros projetos alternativos comunitários. E como que é o Projeto Esperança hoje, os grupos, a relação com a comunidade? É uma integração muito legal, fundamentada no cooperativismo, na economia popular solidária e na solidariedade, integrando cada vez mais grupos urbanos e grupos rurais. E hoje, o que se vê aqui no próprio Feirão Colonial, que é um dos projetos vinculados ao Projeto Esperança com a Esperança, se dá exatamente toda essa integração entre produtor organizado e consumidor consciente que forma essa rede de cooperação. É uma opção de vida, em primeiro lugar. Dizia assim, eu, em 1986, estava estudando em Passo Fundo e eu fui escolhida pela Congregação das Irmãs Filhas do Amor Divino, a qual pertenço, por também o pedido de D. Ivo. Ele queria uma pessoa que abraçasse essa causa, que até ali, o Projeto Esperança estava chaveado sob sete chaves no cofre do Banco da Esperança. E as pessoas que estavam na coordenação, na época, não queriam implantar o projeto. Disseram assim, nós já temos idade, não queremos, e D. Ivo pediu às Irmãs Filhas do Amor Divino, e eu fui escalada desde o começo para essa causa. Vou dizer que não foi fácil começar, porque assim, tinha um projeto escrito, tinha ideia, tinha a perspectiva da miséria da Alemanha nos apoiar, mas não tinha como implantar. E nós começamos então. E eu abracei essa causa. Eu sei que foi difícil começar, mas não foi impossível implantar. Então, nós começamos a juntar parceiros, começamos a formar equipes, né? E eu abracei essa causa como uma causa da minha vida. Tanto assim, que metade da minha vida, eu atuo no Projeto Esperança com a Esperança há quase 31 anos. É uma história que hoje, se fosse para começar, começaria tudo de novo, que tudo valeu a pena. A parceria construída com muitas entidades, organizações, gestores públicos, universidades, tudo valeu a pena. E tudo valeu a pena, especialmente pelo povo que se organiza. E eu estou feliz, muito feliz de ter dado a metade da minha vida, a vida mais jovem, para essa causa. E não trocaria por outra coisa hoje. Então, eu me sinto feliz, realizada, especialmente por essa cooperação, essa solidariedade, essa rede que se criou. A gente já tinha, historicamente, desde 1998, uma relação com a cooperativa de livros aqui, de Santa Maria, né? Que era o Hélio Marchoro, nosso parceiro aqui. A gente também conhece Santa Maria pela questão dos direitos humanos. Então, tem muitos universitários no Rio de Janeiro, nessa área dos direitos humanos, que vieram da cidade. A cidade dos direitos humanos. E a gente começa a vir a partir do Fórum Social Mundial e conhece a Irmã Lourdes. Aí, a partir desse momento, já não vem mais as pessoas como organizações individuais, vêm como redes. E a gente começa a articular a América Latina e traz esse emblema de capital mundial da economia solidária, Santa Maria. Contra a exploração, contra a diferença social, contra o preconceito, é que constrói a paz. E quem caminha, se liberta. Quem caminha, não se escraviza. Por isso, essa caminhada da paz, para dizer, nós não somos escravos. Por isso, nós caminhamos, buscamos a nossa libertação. É muito importante que já tenha um quarto de século essa feira, junto também com a feira ecológica. Isso é muito importante e mostra a força dessa ideia, a força desse projeto. E, evidentemente, ele está sempre desabrochando. Ele precisa ser permanentemente cultivado. E, evidentemente, esse cultivo significa protagonismo, participação, cidadania se realizando no cotidiano da vida das pessoas e não ocasionalmente. Isso significa também estar acompanhando governos aqui e ali, cobrando deles, pressionando, fiscalizando. Porque o Estado, na dimensão federal, estadual e municipal, não é propriedade do governante, dos seus amigos, dos seus partidários. E, para o Estado, nas três dimensões, funcionar bem e melhor para a maioria da população, nós, a base e, portanto, as cooperativas, os seus mais diferentes ramos, temos que estar também fazendo política. E aí a política, no verdadeiro sentido da palavra, que é a construção do bem comum com o protagonismo das pessoas. O Estado, para mim, na economia solidária e no comércio justo, ele tem três papéis diferenciados e os três são muito importantes. O Estado regula. Então, o Estado tem o poder de polícia de dizer o que é e o que não é a economia solidária. Nas relações, inclusive, para o uso dessa marca, de forma de responsabilidade social e empresarial, usar isso de forma não tão legal como a gente espera. Porque a gente vê esse tema da responsabilidade social também como um marketing positivo das empresas de tentar impar suas imagens. Então, a norma, ela acaba dizendo o que é e o que não é uma relação de colaboração entre membros que trabalham. A questão da comercialização, da produção, do beneficiamento, até o pós-consumo. Então, a lei traz nesse marco esses princípios, esses valores. Ao mesmo tempo, a gestão pública também tem a economia solidária como uma possibilidade de consumir para o próprio Estado. O Estado é o maior poder consumidor depois dos hipermercados. Então, para gerar renda, para gerar desenvolvimento e mudar o modelo de desenvolvimento, a gente acha que economia solidária é uma coisa que deveria estar na Constituição, como está na Constituição do país do Equador. E a terceira parte que é a parte do fomento. Então, formação, capacitação, assistência técnica, que a gente já tem isso no movimento agrário no Brasil muito forte, mas que os urbanos têm uma dificuldade muito grande. Por exemplo, o artesanato, o setor artesanato, o setor do turismo, eles ainda têm poucas regulações sobre essa diferenciação entre você estar trabalhando de forma privada ou como uma microempresa e estar numa forma como é diferente gerando renda para uma família ou para um conjunto de famílias. Então, esse é um diferencial. A direito de autor na economia criativa é um direito lá do artista, do autor, mas a gente trabalha mais com o direito coletivo. Estamos preocupados mais com o direito da comunidade. Então, essa é a grande diferença de a gente não brigar para não ser confundido com economia criativa, com economia verde, com economia... Cada hora tem um nome diferente, né? Então, a gente briga porque a gente trabalha com economia social solidária, sabendo que cada país e cada cultura tem um nome diferente. A gente ainda está com uma expectativa, por exemplo, de mostrar para o resto do mundo que a gente foi modelo de organização social e que a gente também quer ser modelo de organização política, de política pública. E daqui saiu várias ideias para que a gente possa implementar a lei da economia solidária, a lei da agricultura familiar, a questão da agroecologia, uma política pública contra o uso excessivo do agrotóxico. Ou seja, esta feira ela debate todas as coisas que têm a ver com a vida, têm a ver com a melhor qualidade de vida das pessoas, com a sustentabilidade, com a questão da saúde, com a economia dos pequenos. Então, acho que ela discute muitos temas que às vezes deveriam ser os temas prioritários dos governos e que acabam não tendo essa capacidade e a feira e os seus organizadores acabam criando essas oportunidades. E muitas vezes daqui surgem extraordinárias ideias e alternativas para enfrentarmos lá no governo no Estado, a nível nacional, uma outra ideia sobre leis para a agricultura familiar. E nós estamos num mundo globalizado onde o desemprego está em extinção. Nós hoje temos no Brasil 14 milhões de desempregados, uma por causa da crise, questão política, outra porque o jeito da humanidade trabalhar mudou. e é por isso então que nós trabalhamos de forma autogestionária, onde os pequenos grupos se organizam, produzem, fazem sua gestão e comercializam e sobrevivem dessa renda sem ser patrão e sem ser empregado, onde tem a autogestão coletiva do grupo. E esse é o novo da economia solidária, é um movimento que fortalece e nós estamos agora prestes a aprovar a lei nacional da economia solidária. Infelizmente não temos a lei, mas está no Congresso e nos próximos meses vai ser aprovado, nós estamos lutando também para isso. E no dia que essa lei for aprovada, nós temos certeza que essa lei vai dar muitas condições e as pessoas trabalharem com muito respeito também por parte da fiscalização. Nós queremos uma lei própria para a economia solidária, o pessoal pode registrar seus empreendimentos, pode ter sua nota fiscal, pode ter seu CNPJ. Hoje nem todos têm, por condições da lei não ser possíveis. Quero chamar a todos e todas para estarmos juntos buscando que a Câmara dos Deputados priorize esta matéria e coloque em votação o projeto de lei que cria o Sistema Nacional da Economia Solidária no Brasil, a Política Nacional de Economia Solidária, o Fundo Nacional e um conjunto de ações a partir dos eixos da educação, da formação, da assistência técnica, da qualificação profissional, do acesso a serviços de finanças e de crédito, do fomento à comercialização e um princípio fundamental que é o do comércio justo e solidário. Quando nós estamos aqui reunidos e reunidas, é a partir das maravilhosas experiências que existem neste país. Neste país nós estamos mostrando que mesmo em um tempo de crise que é fomentada, que é praticada pelo interesse de poucos se sobrepondo ao direito de muitos, as experiências de economia solidária conseguem ser uma proposta de inclusão econômica, social e de cidadania. Nós já participamos aqui da feira há seis anos, esse ano fecha uns sete anos já e nós começamos assim, a gente produzia leite, entregava para a indústria e nós pensamos em agregar um valor ao produto, porque a indústria paga quando está em alta, paga bem, quando está em baixa, né? Aí a gente resolveu agregar então esse valor ao nosso produto e começamos a produzir os queijos. Aí a gente pensou, não, como é que vamos fazer para vender? Aí resolvemos participar da feira, por quê? Justamente para ter esse contato com o público, para explicar, mostrar da degustação, de como é feito, o que a gente usa e é uma coisa que deu certo a feira aqui. Então, assim, nós somos um grupo, nós temos várias agroindústrias que participam desse nosso grupo e a gente comercializa um pouquinho de cada coisa aqui, mas basicamente eu, o que eu produzo são os queijos e foi assim que começou a minha história na economia solidária aqui. O meu nome é Bina Tuca, sou senegalese. Eu venho aqui no feira, eu venho aqui para participar no feira. Aqui tem madeira, escultura da África, tem as colares, tem as massas, os tecidos também, tem os quadros de vidro. Meu marido produz os quadros de vidro. Mas sempre nós temos aqui, produzindo a nossa cultura, porque a cultura africana é aqui sempre. Economia solidária é uma economia que, por mim, é pra ajudar sempre. Porque nós participamos nessa feira sem pagar nada. É uma ajuda de nós também. São nove organizações que são muito diversas, muito diversas. Há cooperativas formalmente constituídas, há colectivos productores, há fincas familiares, há uma série de diversidade de formatos de produção e de rubros de produção. E nós, como rede, o que fazemos entre cada uma dessas organizações, estabelecemos uma distribuição solidária dos produtos autogestivos que se produzem em cada região e em cada organização. De essa maneira, cada uma das organizações tem, em distintas partes do território argentino, tem os produtos de todas as organizações. Portanto, aí, a comercialização, que é de maneira directa desde os produtores, geramos a riqueza e a diversidade dos produtos de outros produtores, mas não através de reventa, mas através da distribuição solidária. Aqui, na Féria Santa Maria, o que tratamos de fazer é, com os produtos que traemos, digamos, não queremos só venderlos, mas trocarlos e levar os produtos para lá. Desenvolvimento Eu vi um moço bonito numa rua principal Por ele passou um colono que trajava meio mal Um moço pegou rio dele Fez aí um carnaval Resolvi fazer uns versos Olha esse pulano de tal Não ria seu moço daquele colono Agricultor que ali vai passando Admirado com o movimento Desconfiado lá vai tropeçando Ele não veio aqui impedir nada São ferramentas que ele anda comprando Ele é digno do nosso respeito E só na sola vive trabalhando Não toque flauta não chame de grosso Pra te alimentar na roça e estar no teu Há um aumento gradativo De construção de uma nova cultura alimentar Principalmente de quem vive na cidade Porque nos últimos tempos Bom, o Brasil é o campeão mundial De consumidor de venenos Aqui na região do Panciretã e Juí Nessa região aqui É 82 litros por pessoa por ano Que é consumido de veneno E aí quem trabalha nessa perspectiva É um projeto de morte E a sociedade está se dando por conta Que o que ela está se alimentando Está trazendo mais doenças E aí a alimentação passa Pra gerar mais saúde E é claro que toda uma campanha também Que nós os movimentos sociais Estamos fazendo De que nós não podemos mais permitir O avanço tão forte Do uso de venenos no Brasil Quando nós temos um outro projeto Que é muito mais saudável A gente tem uma visão um pouco diferenciada Do processo produtivo A gente acha que A agricultura convencional Vamos dizer, trabalha muito com quantias E usa muito Quando eles vão pro embate Eles usam muito dizer que Hoje sem defensivo E sem adubo químico Você não produziria alimentos Pra toda a população Isso é uma coisa que a gente não concorda muito Porque na verdade A gente tem uma super produção de alimento Principalmente aqui no Brasil E o processo não está na quantia De alimentos produzidos E sim no processo De degradação desse alimento A gente produz Alguns alimentos E chega a perder 80% deles Em transporte Em manutenção de balcão E de mau acondicionamento De produtos E uma forma errada De reger esse sistema De alimentação da população urbana E mesmo A população urbana É muito desligada Da agricultura Que é um modelo implantado Pelo agronegócio Vamos dizer Pra você ter o consumidor Preso a esse sistema E a gente quer O consumidor mais Ligado à produção Que ele Faça a sua horta em casa E produza o seu alimento No tempo vago E faça isso Então Quando a pessoa pode fazer Essas interações De agricultura urbana Também Então a gente tem Uma busca Essas coisas De ligar mais o campo À cidade E não Essa coisa que o agronegócio Esse processo de produção Capitalista Produz Que é Produzir alimento Um produz e o outro compra E as pessoas não interagem Na sociedade E aí a gente começa A ter esses conflitos sociais A gente usa um modelo De agricultura Baseado um pouco na Europa Num modelo Biodinâmico A gente Buscou informações De conhecimentos Lá na Europa Meu irmão viajou pra lá Conheceu fazenda Onde eles Onde eles têm Toda a linha De Onde eles têm Uma linha de agricultura Totalmente orgânica Que vai dar sementes Ao consumidor Então Esse produto Natural Que é promovido Pela agricultura familiar Esse que nos encontra Com a natureza Pois nós somos A própria natureza Na feira A gente compra produtos Uma questão de consumo De produtos Mas o que a gente consome Mesmo são relações São relações Com as pessoas Relações com os cuidados Da terra Que a gente sabe Que essas pessoas tem Com o trabalho manual Que é outra lógica Não é aquele É um trabalho Que demanda mais tempo Que demanda cuidado Então A gente consome os produtos Sim Mas antes É muito aconchegante Porque a gente consome Relações Relações com as outras pessoas Que eu acho que Esse é o grande norte Da feira Qual a importância Das feiras do cooperativismo Para os projetos alternativos E para a sociedade Olha Para nós Que estamos participando Já há vários anos Somos um dos grupos Mais antigos A importância Da feira do cooperativismo Para nós É muito Relevante Na questão De divulgação Vendas também E para nós E para nós também Toda a integração Que existe Com os outros grupos Esse ano A nível estadual É válida A feira Para nós E eu acho que A maioria dos grupos Também Pensa assim Seu nome completo E o nome do projeto É a cidade Sou José Carlos Da Associação De Malhas Medianeira Santa Maria Mesa Aqui na Vila Medianeira A gente no começo Tinha muita Vou dizer assim Não digo rejeição Mas as pessoas Duvidavam que ia dar certo Uma porque as mulheres Estavam na coordenação E outra Porque era um projeto Muito iniciante E as pessoas disseram Não, tanta coisa Já iniciou E não deu certo E nós temos hoje Orgulho em falar Que o projeto Esperança Com a Esperança Está fazendo 30 anos A FECOP Ano que vem Faz 25 anos O Feirão Colonial Já fez 25 E a 1º de Abril E são tudo Idades maduras Que vão projetando A vida para frente Depois de visitar A feira de vocês Depois de comprar A opção de coisas Que eu vou levar Para São Paulo Para mim Para minha família E sobretudo Bastante convicto De que essa Invenção da roda Faz sentido Acho que nós precisamos Agora parar De reinventar a roda Nós precisamos Adlutinar Essas experiências Nível municipal Nível estadual E também Nível não Esse é o nosso país Essa é a nossa bandeira É por amor Essa pátria Brasil Que a gente segue Em fileira É por amor Essa pátria Brasil Que a gente segue Em fileira Que a gente segue Em fileira Que a gente segue Em fileira Que a economia solidária Ergue A sua pátria A sua pátria A sua pátria de que a cultura, as manifestações artísticas, a música, o teatro, enfim, a inclusão de várias manifestações artísticas deveriam estar presentes, porque a gente acredita que não há transformação real, profunda, completa, sem a participação da arte nos meios, nos movimentos, nas instituições que fazem um trabalho social, como é o caso da feira. A música, a arte, as manifestações culturais é a forma mais concreta de reafirmar, de consolidar, de tocar o imaginário, o coração das pessoas, para que eles criem uma formação e uma visão mais ampla, que significa a solidariedade, a cultura, a forma de se relacionar, a troca de afetos, acho que a arte dá esse complemento. A gente quer que o não indígena possa reconhecer o trabalho dos guaranis, que é a nossa cultura tão importante, o trabalho que a gente valoriza muito artesão, artesão e artesã. E também as crianças que começam a trabalhar desde 6, 7 anos, vai aprender do trabalho que é tão importante que é da cultura, que é da vivência guaraní. O artesanato representa muitas histórias, ela não surgiu agora há pouco tempo, ela surgiu há muito tempo. O artesanato representa algumas coisas tão importantes na nossa cultura. O artesanato representa o símbolo dos indígenas, vocês podem ver que todos os artesanatos têm uma trança diferente, tranças, desenhos diferentes. Então isso significa que a gente tem o costume de conhecer, os caigangues na verdade, a gente tem o costume de conhecer as marcas, que o índio tem uma marca redonda e comprida, que é caimé e caíru. Na verdade, o artesanato é a única fonte de renda que a comunidade indígena tem hoje, né? Então hoje os índios estão trabalhando, tentando resgatar o material, está sendo mais difícil, né? Então hoje tem uns índios que trabalham com uma coisa comercializada também, né? Que hoje o material está muito escasso, né? Então a maioria dos índios também hoje comercializa alguma coisa que não é do seu costume, mas não por querer, entendeu, né? Na verdade, essa troca de material, na verdade, é porque o material-prima mesmo do artesanato indígena está escasso, né? Então essa muda a diferença do povo, né? A cultura que a gente acredita e que está exposta aqui nessa feira é a cultura do cuidado de quem faz produtos, serviços, dando o melhor de si, né? A gente brinca, a gente não tem só coisas para comercializar. Nós temos sonhos, ideias, nós temos valores e uma preocupação para que o melhor do ser humano, ele se desperte ao produzir o produto, ao comercializar, a relação aonde? Quem consome não é um consumidor, é outra pessoa, é um ser humano que sonha junto comigo e que quer se sentir bonito, que quer se sentir belo e que a partir daí ele vira um próximoidor. Ele produz uma necessidade, ele produz uma verdade, ele consome um produto e junto ele faz um mundo novo, né? Então quando a gente pensa numa economia solidária, a gente pensa numa sociedade solidária. E uma sociedade solidária, ela precisa ser formada por uma cultura da solidariedade. E essa cultura da solidariedade, ela precisa ser experimentada. Economia solidária, ao agregar a palavra solidária, você está agregando um mundo porque não é os números frios das finanças, né? É a economia diária. Como dizem cá, cá há frases bellíssimas como economia, economia todos os dias, mas minha vida não é mercancia, que repite a irmã Lourdes. Ao aderir o adjetivo de solidária, você está atravessando a economia em tudo o que deve ser atravessada. Custões de gênero, culturales, de educación, de direitos, questões que têm que ver, questões clasistas, questões de pueblos originários. Queda inseparable tudo isso. Está totalmente atravessado por isso. E toda vez que a gente traz pessoas que são de outros continentes, são de outros países, são de outras culturas, a gente acaba aprendendo muito. Porque eles não vêm só para vender, mas também vêm para trazer seus valores, seus processos produtivos, as formas como eles coordenam essa questão da cultura e da juventude, porque é a cultura que mais consegue, dentro dos vários temas da economia cidária, autogestão, a questão da geração de renda, a questão da cultura é que atrai os jovens. Então a economia cidária também acaba vendo como uma experiência para essa juventude com criatividade, com a questão da gestão compartilhada, a questão da democracia interna, atrai os jovens também que ficam muito sem opção nesse capitalismo, nessa forma de exploratória. Então esse jovem não tem primeiro emprego, esse jovem não tem experiência de trabalho profissionalizante e a economia cidária acaba vindo como resgatando esse trabalho com hip hop, com cultura. A gente tem muitos grupos também de mulheres que trabalham com a cultura lá no Rio, mulheres que trabalham com ciranda, com as danças culturais do Pará. Então esses grupos se envolvem também como geração de renda e também como transformação e valorização da cultura nessas experiências como Santa Maria, que não é uma feira só para vender, é uma feira que traz a música, que traz o indígena, que traz as etnias, que traz a cultura latino-americana. Música Música É para mudar! Um outro fluxo que eu acredito está acontecendo social que é um retorno dessas pessoas que saíram do campo para suas origens e uma forte questão filosófica existencial que eu acredito que é o questionamento que tu faz dentro da cidade a partir da tua posição sobre a tua importância sobre qual é a importância do teu papel que tu está desempenhando para tudo seja para a sociedade, seja para o meio ambiente ou seja para nós mesmos qual é o sentido que a vida tem dentro da realidade da lógica urbana às vezes a gente só tem tempo para trabalhar, trabalhar, trabalhar e juntar dinheiro e depois gastar com saúde então acho que esse retorno ao campo da juventude para mim significa isso assim um forte questionamento sobre qual é realmente o sentido da vida para a gente Economia! Economia! É todo dia! Nossa vida não é mercadoria! Mas eu sonhei uma noite dessas que ano que vem a prefeitura vai fazer uma lei e vai colocar recurso anual para essa feira Por que que eu sonhei isso? Que a gente assimila dia e noite esse conteúdo A feira ano que vem vai jubilar 25 anos Os papas da economia mundial Exemplos lá nos Estados Unidos Aquele famoso professor Albright Um dos grandes patífices dessas matérias Um homem alto assim E ele estava lá na mesa ouvindo E eu falando dessas coisas pequenininhas aqui, não é? Essa pequeno, aquilo que o povo precisa Tal Ele foi ouvindo E no fim ele disse Olha bispo, até gostei de ouvir de novo essas coisas Simples, sadias Agora eu tenho uma dúvida Ele disse Olha, um grande americano A dúvida Eu vou até dizer aqui A dúvida é Vocês acreditam mesmo lá no Brasil Que Essas coisas pequenininhas assim Vocês vão conseguir abalar Esse elefante da economia capitalista mundial? Eu disse Olha professor Eu até lhe agradeço esse comentário Essa dúvida Nem vou eu pretender logo de uma vez Tirar essa dúvida Mas O senhor falou do elefante O senhor já pensou Ou já olhou um elefante Aquele poderio incrível Quando nesse elefante Sua trompa de repente Vai aí um exército De milhões de formiguinhas Porque ele fica tão desesperado Que ele se lança por aí Não sabe mais o que fazer E se atira lá nos Os manhã dais A árvore onde estiver Até que ele se acaba por si mesmo Não é? Então as duas ou três As pequenas formiguinhas As pequenas coisas São capazes de fazer grandes Maravilhos acontecer O senhor 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 O senhor